Em reunião extraordinária, deputados que integram a Comissão de Finanças aprovaram, entre outros projetos, o Plano Plurianual para o Quadriênio 2020-2023. O PPA é de autoria do Governo do Estado. É uma lei elaborada pela Secretaria de Estado da Fazenda. A intenção é estabelecer os objetivos, diretrizes e metas da administração pública estadual por um período de quatro anos. É um planejamento orçamentário em que consta onde o Estado pretende investir os recursos, sejam em obras ou programas de governo. Foram propostas pelo Secretário da Fazenda a inclusão de 90 emendas nas áreas do transporte e saúde, entre outras. Os deputados votaram pela aprovação do parecer conclusivo. O PPA é na revisão. Foi a revisão para até 2023, coisas pequenas, porque o PPA é aquele projeto de lei e que tramita anualmente na Assembleia também, na sua revisão, porque tudo aquilo que consta na Lua, na Lei Orçamentária Anual, tem constado o PPA, que é o Plano Plurianual. Mas nem tudo aquilo que está no PPA consta da Lua. Por isso que sempre corre paralelo. A Lei Orçamentária Anual corre paralelo com o PPA. Os dois correm junto na Assembleia. A Lei de Diretrizes Orçamentárias também recebeu o parecer favorável. A receita estimada é de mais de 40 milhões de reais, 16,5% superior a deste ano. A maior parte destinada à saúde e educação. A Lua é encaminhada todos os anos ao Parlamento. E é uma previsão de quanto o governo vai arrecadar e de quanto pretende gastar no ano seguinte. Foram acatadas pelo relator, deputado Marcos Vieira, mais de 2 mil emendas. A maioria de origem parlamentar. O valor estimado para o ano que vem está da ordem de entre 44 e 45 bilhões de reais. Atendendo evidentemente aos preceitos constitucionais na divisão do que diz respeito à destinação para a saúde, para a educação, para os poderes e demais órgãos do Estado de Santa Catarina. Mas com uma preocupação. Há a redução automática do recolhimento do ICMS, tendo em vista a lei federal que reduziu o ICMS de 25% para 17% do sistema de energia elétrica, das telecomunicações e dos combustíveis. Isso evidentemente o novo governador, o governador eleito e diplomado Jorginho Mello terá que ter já dos primeiros meses um cuidado especial quanto à receita do Estado. para não continuar caindo como vem caindo nesses últimos meses.